Música É lindo o quindão, né? Muito lindo! Quindão é uma delícia, né? E todo mundo adora quindão, né? Nossa, que legal! Quindão, aqueles quindinhos pequenininhos. Se você quiser, com a mesma receita, fazer os quindinhos pequenininhos, você pode fazer. Tá bom? Tanto esse que eu tô dando hoje, como aquele outro que eu já fiz aqui. Mas esse é diferente. Por que que ele é diferente? Porque eu vou colocar aqui, fazer uma calda, tá? Eu vou colocar o açúcar. Ó, vou colocar o açúcar. Vou colocar aqui a água. Olha, aqui eu coloquei uma xícara de chá de açúcar e uma xícara de chá de água. Vou colocar aqui, vou mexer e vou levar no forno, no fogo, pra ficar uma calda, não uma calda de ponto de fio. Eu vou mostrar pra vocês. Enquanto eu vou fazer essa calda aqui, como eu estou fazendo calda hoje, e às vezes eu não tenho tempo de responder as perguntinhas pra minhas amiguinhas. Viu, Glaucia? Elas estão falando, Glaucia, que elas estão fazendo a calda que eu ensinei aqui. Mas tá na hora que ela vai soltar o pudim, ou aquele bolo que vai o pudim de leite condensado e o bolo, fica embaixo a calda. Realmente, ela fica um pouquinho embaixo. O que que você faz? Você pega a assadeira, depois que você tirou o seu pudim, vai ficar uma calda dentro da assadeira. Você coloca mais um pouquinho de água, leva no fogo, tá? Leva no fogo e ela desmancha, aí você joga em cima do pudim. Às vezes, coincide de dar esse probleminha. No meu não dá, mas porque eu já desenformo quente, então não dá. Mas se você esperar um pouquinho, e dependendo da calda que você vai fazer. Se você fizer uma calda que passar do ponto, aquela calda de caramelo, se passar do ponto, acontece isso mesmo. Gruda embaixo da forma, tá bom? Então você faz esse processo, não despreza a calda. Você pega, eu vou fazer um pudim pra vocês uma hora e vou deixar um pouco e vou mostrar pra vocês como que vocês vão tirar e aproveitar aquela calda e se grudar embaixo. E a calda que eu falei pra vocês que vai no vidro e você guarda no seu armário, na sua dispensa, onde você tiver, aquela calda, quando ela estiver pronta pra você tirar do fogo, você tira do fogo e acrescenta mais uma meia xícara de água. Pra ela ficar mais cremosa, pra você guardar no freezer. Pra depois você só colocar no banho-maria e ela derreter. Tá explicadinho? Ótimo! Eu tô conversando com vocês e tô prestando atenção na minha calda. Essa calda aqui eu tenho que deixar e ó, essa calda aqui você pode mexer, viu ó? Ah, não tem problema. Essa daqui você pode mexer. Então, agora eu não vou mexer mais. Eu só vou ver quando ela estiver em ponto de fio. Você, pra esse quindão, você tem que fazer essa calda. Tá bom? Pra esse quindão, você tem que fazer essa calda. Falei pra vocês que é um quindão diferente. Muito bom, muito gostoso e você faz rapidinho. E uma senhorinha também, que tá me ligando e tá falando pra mim que eu não passei a massa folhada que ela tá pedindo. Ela tá até magoada comigo, hoje ela deixou o recado na minha secretária, que tá triste comigo. Mas que vai continuar me assistindo. Minha queridinha, eu já passei a receita da massa folhada de novo. É que a senhora não prestou atenção. Mas tira no site que tem a massa folhada. A senhora é muito importante pra mim também. A senhora é muito importante. Tá bom? Então, ó, tô de olho, tô conversando com vocês. Mas eu tô de olho na minha calda aqui. Ih, tá fervendo. Tá fervendo, ó. Meu menininho aqui tá mostrando direitinho aqui. Tá fervendo a minha calda pro quindão. Esse quindão é diferente do outro que eu já fiz aqui. Guardas claras, que eu venho com pudim de clara pra vocês. O tio Lu disse que estão pedindo muito. E, ó, outra coisa que é muito usado no Natal, que eu fiz até hoje, mas eu ia até fazer segunda-feira isso daí. Mas depois eu queria a opinião de vocês, bonitinha. É aquela ambrosia. É uma sobremesa natalina dos portugueses. É aquela ambrosia que fica... é um doce de ovo. Sabe aquela ambrosia que você põe canela, põe um pauzinho de canela pra ir fervendo junto. Uma casquinha de limão e depois você joga gemas, fica tudo talhadinho. É uma delícia. Você, se você quiser que a palmeirinha dá, você liga pro tio Lu, que o tio Lu vai tomando nota, que eu venho aí pra vocês. Isso. Ambrosia. Eu ligo no nosso telefone de atendimento ao telespectador, que é o 3252-6290. Fala só. 3252-6290. Ó, tá aí na telinha. Fala com a telinha. Liga e dá a sua opinião. Se você quer que eu faça ambrosia ou se não. Tá, tô fazendo coisa pro Natal. Tá bom? Você quer, Jorge? Você gosta de ambrosia? Gosta? Você já comeu? Você já comeu, Roque? É diferente. É uma delícia. Sabe por que que os portugueses faziam pudim, faziam muito coisa que via gema? Porque lá em Portugal tem muito convento, né? E as fleiras, agora eu não sei se elas fazem a mesma coisa. Elas engomavam aqueles mantos que elas tinham aqui com as claras. Então, a gema, elas aproveitaram pra fazer o doce. Vocês sabem dessa história que eu já contei, né? Pabrinha, é coquinha. Olha, ó, ó. Ah, é? Nossa, a Celinha falou que ainda tá fazendo, elas tão fazendo isso. Sabe? Porque elas usavam muito. Eu também, sabe? Quando eu fazia uma cestinha, uma cestinha de, como que fala? Como que chama aquele negócio? É tule, né? Aquela, eu fazia uma cestinha de tule e eu pegava também as claras pra engomar, viu, Celinha? Nossa, que legal. Pra ficar bem durinha. Aí eu punha dentro de um refratário, colocava, colocava ela dentro do refratário e virava uma cestinha com babadinho e tudo. Nossa, que bonitinho. Ih, gente, não teve o que eu não fiz pra vender, viu? Não teve o que eu não fiz pra vender. Ó, então agora, tá quase boa a minha calda. Eu vou deixar um pouquinho aqui, porque também pra mim não perder tempo, Guinho, eu vou hidratar o meu coco. Olha, pra hidratar esse coco, que é um coco seco, você pega umas duas colheres de água. Ó. Aí você faz esse processo aqui, olha. Você tá hidratado... Deixa eu pegar uma vasilha maior pra poder trabalhar melhor, né? Olha, um rapaz entrou aqui na minha cozinha, tio Lu, Glaucia, ele entrou aqui na minha cozinha, aquele que tava tocando sanfona aí, Aí ele veio ver se era de verdade tudo isso daqui. Ele achou que era de mentirinha. Tudo de verdade. É tudo de verdade, viu? Tudo funciona. Viu, Celinha? Ele falou, eu quero ver se é de verdade ou de mentira isso daqui. É tudo de verdade, né, Guinho? Tudo é de verdade. Tudo é de verdade. É isso mesmo, Celinha. Olha. Então, não, porque às vezes você vê essas cozinhas montadas e essas portas aqui não abrem, né? A minha não, a minha tá cheinha, ó, de coisas maravilhosas que mandaram pra mim, ó. Tá cheinha todos. Então, é muito gostoso, ó. Hidratei o coco, tá vendo, ó? Voltou igual o coco fruta quando você faz esse processo. Tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha na minha cauda. Ainda não está boa, ó. Ainda não está boa. Mas enquanto ela ficar, vai demorar mais um pouquinho pra ficar boa. Enquanto ela não está boa, deixa eu dar uma olhadinha. É melhor, né, Cláudia? É melhor. Seguro morreu de velho. Ô, louco! Exatamente. Vai com a cauda de janta. E as minhas amiguinhas falam aí, perdeu. Mas é bom, às vezes, quando acontece alguma coisa aqui. Porque o programa é ao vivo. Então, como acontece aqui na cozinha, na nossa cozinha, que a gente tem a pura obrigação de fazer tudo certinho, também na tua casa acontece. Mas aqui, às vezes, acontece também. Olha, se eu tivesse saído daqui, ia passar do ponto, viu, Celinha? Ela não está bem próxima pra dar o ponto. Então, por isso que eu não posso mexer, parar. Ó, enquanto minha cauda vai ficar pronta aqui, o Guinho tem beijinho e bastante beijinho pra mandar. Tem um menininho que me ligou quase a semana inteira, é de... da onde que ele é, né? Da cidade de Tiradentes. Tiradentes, sim. Ele chama... Mateus. Mateus? Um beijão pra você. Você está fazendo aniversário hoje. Da cidade de Tiradentes. Beijão, Mateus. Agora o Guinho vai dar mais beijinho pra vocês todos. Isso. E eu assino embaixo que o Guinho vai falar. Um beijão pra dona Irassema, de Calcaia do Alto, está assistindo o programa. Beijão, dona Irassema. Um beijão pra dona Helena, de Santos, Baixada Cientista, inteira assistindo o seu programa, Palmeirinha. Um beijão também pra dona Helena, de Minas Gerais. Ela curte o programa, faz todas as receitas, adora a senhora, já escreveu várias vezes. Beijão pra senhora e pra todo o pessoal do Triângulo Mineiro. Beijão. Obrigada. Agora vamos falar da calda, Guinho? Vamos. Ó, tá vendo? Ela não está em ponto de fio. Ainda não. Quase em ponto de fio. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a manteiga. Uhum. Vou pegar a manteiga. Pra derreter a manteiga. E agora eu vou deixar essa calda esfriar um pouquinho. Olha, você viu minha calda? Não é aquela calda em ponto de fio. Bem em ponto de fio que endurece. Essa calda aqui é uma calda quase em ponto de fio. Eu vou dar uma lavadinha na minha mão. Porque agora eu vou... Eu não vou pegar nada com a mão. Mas sempre é bom você estar com a mão limpinha, né, Guinho? Ah, é muito importante. É muito importante. E olha, esse quindão, você não precisa colocar a assadeira embaixo do assoalho do forno. Você pode pôr numa grade, tá bom? Numa grade. Olha como é bom. Olha, agora eu vou pegar um refratário. Pegar a minha clara. Bater as minhas gemas, ó. Isso. Vou pegar a gema. Vou passar pela peneira. Tem que fazer esse processo. Vou passar pela peneira. Exatamente. Pra tirar aquela pele. Pra não ter gosto de ovo no seu quindão. Por isso que aqui os meninos falam. Palmirinha, por que as suas coisas não têm gosto de ovo? Porque eu faço sempre esse processo aqui, ó. E também, se você fizer esse processo e passar a colher aqui embaixo, não adianta nada. Você tá tirando o excesso que ficou que você tirou. Então, dá uma batidinha, ó. Dá uma batidinha e não vai passar a colher aí. Agora eu vou pôr a minha água pra esquentar aqui, porque eu vou colocar no banho-maria o meu quindão já com a água quente. Então, agora eu venho aqui, passo aqui o meu coco ralado. Que tá hidratado, né? Que tá hidratado. Se você fizer o coco ralado, o coco, aquele coco fruta que você já compra na feira, já raladinho, né? Ótimo, tá bom? Agora eu venho aqui com essa calda, ó. Coloco aqui. Misturo bem. Tá vendo como esse quindão é diferente? E do outro, não é, Guinho? Tem, com certeza. Venho aqui com as claras, com as gemas, aliás, eu tô pensando na clara, sabe por quê? Por quê? Nas claras, porque eu prometi, eu tenho que escrever na minha geladeira, que eu prometi pra minhas amiguinhas, o pudim de clara daqui. Oito dias, né, Celinha? Né, Glaucia? É, na sexta-feira que vem, né, Celinha? Então, eu preciso colocar na geladeira, viu, Tchulu? Pra gente poder lembrar, né? Porque é tanta receita que me pedem, que a gente às vezes se perde, né? Se perde. Não, não, Celinha. Tem que, depois que você tirar a clara do gelo, você já pega uma vasilha, coloca o vidro dentro de uma vasilha com água. Não água quente, hein, com água pra ela descongelar mais rápido, né? Não vai pôr no micro-ondas, porque aí vai cozinhar as suas claras, tá bom? A minha tá aí, que eu já separei aqui e já guardei. Você quer ver como eu guardei aqui? O Tchulu que guardou, né, Tchulu? É ótimo. Tá aqui no freezer, né? Tá no freezer. Tá vendo, ó? O Tchulu já guardou pra mim, ó. E aqui eu coloquei clara, tá bom? Tá aqui, ó. Que bonitinho, tá vendo só? Você tem que, olha, eu tenho aqui seis. Ó, o Tchulu pôs seis e aqui seis. Tá vendo? Ó, então, porque vão seis claras no pudim. Você viu só que beleza? Né? Ó, eu e o Tchulu aqui trabalhamos em silêncio, mas trabalhamos bem, né, Tchulu? Que bonitinho. Então, olha, aí você, a gente coloca tudo rapidinho, sabe por quê? Porque não pode ficar na geladeira, tá? Você vai tirar e colocar na geladeira, a não ser que você vá fazer agora. Você fez o quindão, você vai fazer as claras, você vai fazer o pudim de clara, aí tudo bem. Mas se você... Se você trabalhar com ela daqui uma semana, daqui 15 dias, você guarda na geladeira, tá bom? Aqui eu tenho, ó, bonitinha, eu tenho bonitinha, aqui eu tenho uma assadeira, essa assadeira tá velhinha, e eu guardo só pra mim fazer os... Vou pôr no fogo em banho-maria, tá bom? Uma assadeira untada e polfilhada com açúcar, tá? E aí eu vou pôr o meu quindão. Na tua casa, se você tiver um tempinho, você deixa descansar aqui por uns 20 a 40 minutos. Deixa aqui pra descansar uns 20, de 20 a 40 minutos. Por quê? Porque essa calda vai penetrar no coco e vai ficar mais saboroso o seu quindão. Ó, vou colocar aqui já, vou falar a temperatura do forno pra você, vou falar das dicas importantes pra você. Eu vou pegar e vou colocar o meu quindão aqui. Não fica muito grande. Se você quiser que ele fique mais largo e mais fininho, você põe numa forma maior, tá bom? Eu quero que ele fique altinho. Então eu tenho essa forma menor do que as outras. Chega a sexta-feira, já foi tudo a força que a gente dá. A gente já tá pra descansar, viu? Já tá pra descansar. Mais. O que eu fiz na forma? Conta pra cima. Aqui tem açúcar e manteiga. Celinha, açúcar e manteiga, tá? Eu unto com a manteiga e polvilho com açúcar. Não é farinha de trigo, é açúcar, tá bom? Então agora, ó, pra não estragar a minha assadeira e pra também não ficar tudo preto aqui. Você viu que as minhas assadeiras não ficam pretas. Então o que que eu faço aqui, ó? Eu pego um pouquinho de vinagre ou então um pouquinho de umas gotinhas de limão e coloco aqui, tá? Nossa, que dica boa. Umas gotinhas de limão ou então o vinagre. Porque eu colocando a água aqui, olha, você tá vendo? Minha água já tá quente. Eu colocando a água aqui, o vinagre não deixa a minha forma escurecer aqui e nem essa daqui. Você sabia, Celinha? Não sabia? Aí não escurece, porque às vezes você conforme tá fervendo, vai ficar muito tempo fervendo. Nossa, que dica boa. Ela vai escurecer com a água, né? Assim não escurece, ó. Então agora eu venho aqui, o meu forno, deixa eu falar pra vocês, deixa eu terminar aqui. Porque aí eu quero falar pra vocês o tempo do forno, tá? Certo. E eu vou servir vocês hoje, hein? Todo mundo aqui eu vou servir vocês, ó. Isso é maravilhoso, hein? Imagina. Você quer que o seu quindão fica um pouquinho mais largo, você põe numa forma mais larga, tá bom? Olha, então aqui tá aqui, tá aqui, não tá? Uhum. Conforme vai secando a água, eu deixo sempre uma vasilha com água quente, porque vai secar, tá? Vai secar. Então o que que eu faço? Em vez de eu pegar, abrir a torneira, colocar água fria aqui. Vai, o que que vai acontecer? Vai demorar pra água pegar fervura. E vai demorar o seu quindão mais do que o tempo, porque é 30 minutos esse quindão no forno a 200 graus. 30 minutos. Você dê uma chacoalhadinha nele assim, tá durinho, você pode tirar, tá bom? Então você vai, deixa sempre aqui com uma vasilha, uma chaleira, o que você tiver. Você coloca aqui, deixa a água quente e aí você vai pondo água quente aqui, fervendo, tá bom? Porque aqui não dá, aí não dá aquele choque térmico. E ontem eu já repeti pra vocês quanto tempo vai durar tudo que eu tô fazendo aqui pra ceia de Natal. Você tá fazendo, nós temos menos de um mês pro Natal, né? Hoje que dia é? Hoje é dia 3? Hoje é dia 1º. Ah, dia 1º? Nós temos... 20? 24 dias pro Natal. 24 dias pra deixar no freezer. Então não tem problema, né? 24 dias que você vai deixar no forno, no freezer. Então não tem problema, porque a carne tem um tempo, o frango tem outro tempo, o peixe tem outro tempo. Então não vai ficar mais de um mês no teu freezer. Ó, agora vai pro meu forno, tá? Deixa eu pegar um paninho aqui pra não queimar minha mão. Vou colocar um pouquinho mais de água, porque tem pouca água aqui, viu? Ó, vou colocar um pouquinho mais de água. Vou colocar aqui, não precisa colocar no assoalho do forno. É pra colocar na grade embaixo de tudo. Não no assoalho do forno, igual o outro que eu fiz. Você viu que diferença? Ah, você tá esperando eu cortar o quindão pra você? Então vou cortar pra você e vou cortar também aquele nosso... Pudim. Pudim de clara, ó. Vou cortar pra você ver como fica maravilhoso, ó. E fica amarelinho. Deixa eu pegar um pouquinho de fio de ovos. Vou colocar aqui um pouquinho de fio de ovos. Que bonito! Tá bonito, né Guinho? Ó. Olha. Olha, Glaucia. Que lindo. Fica aquela casquinha. Você quer mais um pouquinho de calda? Hum. Se você me dá um copinho desse aí pra mim, Tio Luca, eu vou pôr um também aqui. Um licorzinho aqui também, né, ó. Nossa, que bonito isso. Ó, um licorzinho de laranja. E você quer um pouquinho mais de calda? Você pode colocar aqui mais um pouquinho de calda. Ó, você tá vendo aquela calda que você falou? Que isso? Que a sua não fica igual a minha, ó. Que delícia. E agora, você quer que eu corto também o pudim de clara? Ah, por favor. Vou cortar. Uhum. Ah, Guinho, vou pisar em cima de você. Não tem problema. Vou cortar também o pudim de clara. Esse daqui que tá em volta é a ambrosia que eu fiz ontem, viu? Ah, que bonito. Ó, o pudim de clara. Olha. Ó, Glaucia. Ai, meu Deus. Olha aqui. Que maravilha isso, viu? Tá vendo? Quer mais um pouquinho de calda no pudim de clara? Ó. Pode ser. Tá gostando, Celinha? Uau. Ó. Gostou? É isso. É pra vocês, minha bonitinha. E ó. Um brinde. Saúde. Que a palminha não vai tomar. Nessa segunda-feira, no TV Culinária. Eu tô te esperando novamente, né, amiguinha, pra gente se encontrar. Ah, 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 ah. Que dia feliz. Tudo aquilo que eu quero vou ver. Só você vai me compreender. Hoje, dez da noite, a culinária japonesa é destaque no Todo Seu. Assista agora, Mulheres. Pra sempre, eu vou lhe adorar. E aí, e aí, e aí, que dia feliz. Hoje é meu dia. Hoje é meu dia. A vida.